Nesse vídeo, iremos ver algumas imagens incríveis da Terra do espaço. Vamos iniciar com este vídeo da NASA em uma das ilhas no noroeste do Japão, onde podemos ver essa impressionante erupção do vulcão Sarishev capturada do espaço em 2009. A erupção enviou uma nuvem de cinzas de cor marrom e vapor branco subindo para a atmosfera. Nessas outras imagens da NASA, podemos ver o poderoso furacão Florence. Ele se originou de uma forte onda tropical que surgiu na costa oeste da África em 30 de agosto de 2018, atingindo seu pico em 11 de setembro, com ventos de 240 km por hora. Para terminar, essas sequências de imagens da Agência Espacial Europeia, onde o astronauta Paolo Nespoli registrou lindos momentos da movimentação da Terra. Nesse percurso que começou na África, podemos visualizar muitas luzes, algumas nuvens, certos trovões e uma admirável aurora boreal ao fundo. Guai, seu app de vídeos curtos.